As cidades amanheceram no domingo com os santinhos, né? Tem gente que chama de outra coisa, né? É, os santinhos. Tudo espalhado pelas ruas. E pela legislação eleitoral, ela proíbe essa prática. Em Governador Vladares, muito trabalho pra limpar as ruas e a gente vai repercutir isso aqui. Pode balançar. Na manhã dessa segunda-feira, mãos à obra na limpeza de calçadas e ruas. Retirar o que restou de papel espalhado no domingo. Na escola municipal João XXIII, no bairro Jardim Pérola, um exemplo de organização. A limpeza foi nota mil, mas no entorno, na rua Agripino Ribeiro com Rua das Guianas, a sujeira continua acumulada. Na esquina, o perigo é do entupimento da rede pluvial. Seu Cosme tá chateado com esse mau exemplo. Os bueiros sofrem muito pinto. Quando chove, vai tudo pra dentro do bueiro, entope tudo. Aí alaga as ruas todas. Então, pô, eu tive que ter um pouco mais de consciência. Trabalhar, mas trabalhar com limpeza, não com sujeira. Que o brasileiro não desiste nunca, isso é fato. Com o sorriso no rosto, a Maria recolhe o lixo espalhado na porta da escola estadual de Ocesano, no bairro Vila Britas. O bom humor tomou conta e o momento foi de descontração. Se Santinho fosse dinheiro... Eu tava rica. E não tinha aqui pra me pegar, não, tá? Alguém já tinha, ó, pegado. Aquela história de deixar pra depois não funciona na casa da dona Emy. Ela limpa a frente e pela segunda vez desde domingo. Junta com as mãos os panfletos difíceis de varrer. Carro no chão não sai, não. Aqui duas vezes. Varrei onde? Manha de muito trabalho também na escola estadual João Wesley, onde os funcionários estão fazendo a limpeza de tantos papéis, folhas, também sujeira, que acumula na porta da escola. Depois de um dia de eleições, o que sobra é reclamação de todos os lados. Atrapalha tudo. Agora vem a chuva, leva isso para as redes de voto e topa tudo. Aí é um problema para, no caso, para a população. Então é muito perigoso isso, muito triste, né? Pela festa que foi ontem da democracia, né? Onde podemos escolher os nossos representantes. Mas que seja de exemplo, né? Para as próximas eleições não fazerem isso, né? Porque fica essa tristeza, né? Nenhum cidadão gosta disso. Nenhum cidadão, tenho certeza. É uma prática que os candidatos ainda usam, né? Há pouco o rapaz falou na reportagem, talvez alguns deles nem saibam, né? É, mas a turma joga, não pode, é crime, né? É crime. Eu cumprimentei uma turma da equipe do Enes aqui. Eu preciso mandar um beijo para a turma que bandeira aí para os candidatos. A turma que faz de tudo. Esses todos são importantes nas eleições, com certeza. Beleza?